Aí na caminhada, não tem esse vídeo, mas eu meto aqui pra torcida também, ó, que o Gabi já tinha feito, eu faço assim, ó, e tipo, sem confiança, né? Só pra convencer, vai, 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 só assim, só assim, confia, eu vou fazer, e lá no gol o gigante, né? E lá no gol o Acrópolis da Grécia, no lugar, né? Falei, caraca, e o Cássio eu conheci, né, mano? Só de queijo. O Cássio eu joguei no Corinthians com ele. Aí eu falei, irmão, tem que respeitar o Cássio. É, talvez compete pro seu maior... Aí pode pegar o lance. Cara, imagina, mano, eu tô aqui, cara. Não, aí pega o lance, aí eu boto a bola na marca de pênalti, botei a bola na marca de pênalti, a mão tremendo. Eu puxo a bola, ninguém fez isso, eu puxo a bola e coloco de novo lá na marca de pênalti. Não deixei ela, aí eu tirei e coloquei de novo, e voltei. Aí... Deu arrumada. Dei aquela arrumada no calção e fui, irmão. Deu arrumada, deu ajustada na criança, calma aí. Deu ajustadinha, pulado. É, pulado. Exatamente, exatamente. Meu Deus. O Cássio já falou... Aí o Cássio falou aí, ele ajeitou pra aquele lado. É claro.